Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira está no ar. Familiares e amigos do taxista de 46 anos encontrado estrangulado ontem na AM-010 fizeram um protesto para cobrar agilidade nas investigações sobre o crime. No velório da vítima, na Cidade Nova, Zona Norte, comoção e revolta. É honesto, direito, nunca teve problema nenhum. De repente, esses que fizeram isso com ele, estão aí, talvez até protegidos pelos direitos humanos. E a família aqui desamparada. Sai pra ir trabalhar e não sabe se vai retornar pra casa. Foi o que aconteceu com o nosso amigo. Há 20 anos nessa profissão, e aconteceu isso que aconteceu com ele. Infelizmente, mais um colega aí foi vítima dessa atrocidade, que falta de segurança mesmo. O corpo do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva foi encontrado nessa quarta-feira em um ramal no quilômetro 35 da AM-010. A vítima, desaparecida desde a última segunda-feira, foi estrangulada e estava com as mãos e o pescoço amarrados com uma corda. O que o Márcio sofreu, que eles sofram pelo menos atrás das grades. É muito triste até a gente falar isso, porque de repente eles vão estar protegidos atrás de uma grade. Em luto e com pedidos de justiça, familiares e taxistas amigos de Márcio seguiram do velório, em uma carriada pelas principais avenidas da Cidade Nova, até a sede da Delegacia Geral da Polícia Civil, no Dom Pedro. A Polícia Civil investiga o caso como latrocínio, o roubo seguido de morte, pois o carro do taxista ainda não foi encontrado. Hoje, familiares e amigos fizeram protesto para pedir agilidade acerca da investigação do crime. Márcio foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério São João Batista, zona centro-sul da capital. E não aceitaram a queixa de desaparecimento. Se tivesse feito a queixa, eu tenho certeza que ele não teria saído pela BR e não teria acontecido isso. Alguma ação teria sido feita antes que o homicídio tivesse sido consumado. A vítima trabalhava havia 20 anos como taxista e era presidente de uma radiotáxi na zona norte da cidade. As polícias civil e militar desencadearam hoje mais uma fase da Operação Jejuardes, de combate a facções criminosas. A ação cumpriu 34 mandados de prisão e de busca e apreensão em bairros da zona norte de Manaus. A ação começou às seis da manhã. Policiais militares e civis tomaram conta das ruas e até do céu de bairros da zona norte de Manaus. Nós vamos fazer esse trabalho intenso com cerca de 300 homens perto de 100 viaturas que estão atuando aqui nesta manhã. A operação denominada Jejuardes foi para combater as facções criminosas que atuam na área. Essa é uma área de muito conflito. Recentemente tivemos um conflito muito, muito forte e um choque entre duas facções. E nós fizemos todo um trabalho de inteligência e hoje estamos cumprindo. A comunidade Nossa Senhora de Fátima 1 foi um dos alvos dos policiais. Na semana passada, várias armas de fogo de grosso calibre foram apreendidas. Na ocasião, também foram presas 20 pessoas. Uma delas baleada em confronto com a polícia. Quem domina a área é o governo, é a polícia. E, portanto, nós estamos ocupando a área nesta manhã para vasculharmos toda a região. No total, foram cumpridos 34 mandados de prisão, busca e apreensão. Foi preparada essa ação no sentido de se coibir essa tomada, digamos assim, tentativa de tomada do crime organizado dessa área delimitada aqui no Nossa Senhora de Fátima. Cinco pessoas foram presas por tentativa de assalto a um comércio na Zona Leste de Manaus. Um adolescente também foi apreendido. Durante a ação, a polícia também apreendeu armas de fogo e veículos que seriam utilizados no crime. A quadrilha foi pega no momento em que ia cometer mais um assalto. Não houve nenhuma reação. Nós chegamos, abordamos. Eles não estavam esperando a equipe chegar. E todos já se renderam. Foi quando nós encontramos as três armas no poder desses criminosos. Foram presos Eric Luan Dias Ribeiro, Ossimar Freitas de Oliveira, Adaí José Marques Teixeira, Vanglesson Pereira Farias e Odaíris da Silva Borges. Na ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido. Com o grupo, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e duas pistolas, Uma de 380 e outra 9 milímetros de uso restrito da Polícia Federal. Além de três motocicletas e um veículo. As investigações iniciaram em janeiro, depois da vítima vir até a delegacia registrar um boletim de ocorrência, informando sobre o assalto sofrido em frente a uma agência bancária. Neste roubo, os criminosos teriam levado o valor de 104 mil reais. O alvo seria este empresário que foi vítima dos suspeitos em janeiro. Ele estava acostumado a ir na mesma agência na Zona Leste e realizar depósitos de valores altos. Com medo, ele não quis gravar entrevista. Ossimar Freitas de Oliveira fingia ser flanelinha. Assim, passava para a quadrilha as informações sobre os clientes que iam ao banco. Essas informações privilegiadas seriam flanelinha do Banco Itaú, onde ele teria visto o empresário diversas vezes chegar com a quantia em dinheiro e a partir daí os criminosos começaram a acompanhá-lo. Além do golpe da saída de banco, o grupo também assaltava comércios na Zona Leste de Manaus. Os suspeitos foram indiciados por associação criminosa e encaminhados a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. A venda de imóveis caiu no ano passado, mas o setor já dá indicativos de que deve se recuperar este ano. A construção civil deve pegar carona nesse bom momento do mercado e pode voltar a contratar. Os números são bons para um momento de crise. Mais de 2.700 imóveis foram vendidos ano passado. Mais de 800 milhões de reais movimentados. Para a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, tudo indica que é uma recuperação do setor. Isso mostra que as vendas estão sendo feitas com bastante qualidade. Isso traz segurança para o mercado, tanto para o consumidor quanto para as empresas, que a partir dos últimos dois anos passou a ser mais criteriosa nos critérios de concessão de crédito. Isso fez com que os indicadores de destrato baixassem bastante. Mas calma, o momento ainda é complicado. Mesmo com todo esse volume de vendas, houve uma queda na venda de imóveis ano passado, cerca de 40% em relação a 2016. E Manaus e Belém fizeram os índices da região norte despencarem. Esse economista diz que é o momento de investir. Claro, para quem tem dinheiro. Tem muito imóvel pronto que ainda não foi vendido. As construtoras estão com esses imóveis encalhados, então é um momento certo, de repente, para um bom contrato, digamos assim, à vista, você tentar comprar esse imóvel à vista, ou tentar fazer um financiamento em condições melhores, que agora eles estão oferecendo várias vantagens. Se o mercado imobiliário se recuperar, a construção civil também pode voltar a contratar. Foi um dos setores que mais demitiram trabalhadores nos dois últimos anos. Nós temos indicadores muito fortes dessa retomada de confiança do comprador, de segurança nos seus empregos e, consequentemente, um novo posicionamento em relação à compra do seu imóvel. Muita gente estava muito inseguro em relação à estabilidade do emprego e não investia na compra do imóvel. E agora a gente vê esses indicadores já muito mais fortes de que vamos ter essa retomada. Mas ainda é cedo para estimar quantas novas vagas devem ser abertas, quantos novos empreendimentos vão ser construídos. Primeiro, é preciso vender o que já está pronto. Hoje completa uma semana do acidente aéreo que deixou quatro pessoas mortas e uma gravemente ferida e a permanência do aeródromo em Flores é uma preocupação. A intenção dos deputados aqui no Amazonas é voltar a debater o assunto para encontrar uma saída. O perigo está logo aí. Pousos e decolagens colocam em risco motoristas e moradores do entorno do aeródromo. Para esse doutor em Geografia da Universidade Federal do Amazonas, já passou da hora de mudar. O certo é que ele está fora de uma realidade segura, porque a densidade ocupacional ampliou o seu entorno, e seria a remoção, escolhesse uma outra área para a construção da pista, para a construção do aeródromo, e nesta área se construiu também um perímetro, uma margem de segurança, de forma que não pudesse ser ocupado no futuro. A transferência do aeródromo voltou à tona depois do acidente com o monomotor de prefixo PT-VKR, que causou a morte de quatro pessoas. O único sobrevivente foi transferido para São Paulo em estado grave, porém estável. O desastre aéreo ainda é investigado. Em 2016, outro avião caiu, dessa vez no bairro da União. Seis pessoas morreram. No ano passado, o deputado Luiz Castro, da Rede, membro da Comissão de Transporte da Assembleia Legislativa, levou o assunto para a pauta da ALEAM. Há, inclusive, boa vontade dos donos das empresas de táxi aéreo, que concordam em sair daí para um novo aeródromo. E uma grande área que pode se oferecer à população, e a ser utilizada pelo governo do estado, pela prefeitura municipal, para abrir uma nova avenida, para construir um conjunto habitacional para a população de menor renda. Mas com a mudança de governador, a discussão ficou parada. O Ministério Público Federal também recomendou a saída do aeródromo. Para o superintendente do local, não há problemas, desde que se tenha um plano. Não há problema, contando que haja um outro local para que se instale as empresas, que além de ser importante para o empresário, é importante para o estado do Amazonas. As empresas são bastante importantes. São elas que movem o interior em vários sentidos. A ideia era levá-lo para Iranduba, mas isso nunca saiu do papel. A expectativa na Assembleia é voltar a debater o assunto, com a participação do MPF. Eu gostaria que o Ministério Público Federal tomasse uma posição de também nos ajudar no diálogo. Nós não estamos aqui querendo judicializar. Não é isso. Nós queremos encontrar uma solução. Não há como negar. O pedido para a retirada do aeródromo de Flores só existe por causa dos acidentes. Os desastres aéreos deixam o perigo mais evidente. Segundo o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, nos últimos 10 anos, aqui foram registradas 16 ocorrências, entre quedas de aviões e até pneu furado de aeronave. No ano passado, o Ministério Público Federal chegou a pedir à Justiça para que obrigasse a ANAC em um prazo de 60 dias elaborar um projeto de fiscalização permanente nos aeródromos daqui do Estado. Mas isso nunca aconteceu. De acordo com o superintendente do aeródromo, a ANAC faz visitas ao local. Mas se houvesse um posto permanente, seria melhor. Umas três vezes por mês aparece aqui. Ela não está instalada aqui no aeródromo. Que era uma vontade nossa, que ela estivesse instalada aqui no aeródromo. Enquanto falta solução para esse caso, sobra preocupação para quem mora nas proximidades. Isso é muito, é muito perigoso. E se não tomar providência, você vai ver que ainda vai acontecer. Infelizmente, nós moramos aqui. O Boletim Tempo termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.